Galera, dá uma olhada nessa modificação, que eu fiz em um caiaque convencional. Fiz todo o molde de papelão em cima da estrutura original do caiaque. Depois apliquei fibra de vidro com resina. Fiz um motor usando um ventilador de radiador de carro e uma esmerilhadeira queimada. Uso uma bateria de 60 amperes. Ela pode durar até 6 horas andando direto, fazendo os primeiros testes. Ele demonstrou ter um ótimo desempenho. Se quiser acompanhar o projeto, não esquece de seguir e deixar seu like. Manda para aquele. Seu amigo metido é engenheiro. Tchau, tchau. Obrigado.